MESTRE DO CODE E a arma que eu vou fazer o vídeo hoje é sobre a Vesper Recentemente ela sofreu vários nerfs Então nessa gameplay eu quero dar uma jogada com ela E dar uma testada para ver como é que está essa arma Será que eles acabaram com ela? Pelo que estão todo mundo falando ela é tipo a PDW lá do BO2 Era boa para caramba e os caras destruíram com ela Então a gente vai testar É claro que não vai dar para mim dar opinião se ela está ruim ou não Porque eu posso jogar bem com ela ruim também né cara Mas vamos ver como é que ela está jogando, beleza? Bom, eu botei aqui o empunha dura Porque pelo que me falaram o recoil dela está muito grande Está muito grande mesmo Isso foi um dos que eles mais nerfaram E botei também aqui os carregadores rápidos Já que ela atira muito rápido Acho que é essencial os carregadores rápidos, beleza? Estamos aí com a camuflagem nova Ah, os perks ali você já sabe galera Então vamos embora velho Vamos dar uma testada Vamos ver se eles detonaram ela mesmo Beleza Então vou dar aquele corte Vou procurar a partida E quando eu achar Eu volto, gurizada Aguardem aí Voltamos aqui, gurizada Mapa Exodus Mata, mata Vem aqui Esse mapa aqui é muito favorável para jogar de SMG Que atira rápido mano Então vamos ver se a gente consegue pegar uma gameplay boa aí Jogando de Vesper Ó, a partida está no começo Então vamos ficar nessa sala mesmo Dar uma brincadinha aqui Esse mapa aqui é o mapa que se Concentra muito nessa parte do Nessa parte da casinha ali do mapa mano Tem um cara aqui Então mano, vai ser bom para nós Jogar de Vesper aqui mano Até agora ela não me decepcionou cara Tem um cara vindo aqui Beleza A gente também não tem como analisar Para esse mapa cara Porque Esse mapa aqui é muito bom para jogar de Vou dar uma camperada aqui mano Tá vindo cara Aqui Caralho Já puderam sentir O recolhe dessa merda velho Vem cá velho Vem cá cara Beleza garoto Soltar aqui Já foi o Raps mano Cara esse mapa não vale galera Não vale eu falar minha opinião sobre a arma Se eles destruíram ela ou não Aqui nesse mapa Porque esse mapa é para curta distância cara Tinha que ser um mapa de mínimo e média distância velho Mas enfim Vambora Já soltei o Raps Doze barra zero Tem um cara aqui em cima Matei Mas o recolhe dela aumentou consideravelmente galera Na moral cara A última vez que eu joguei Ela estava muito parecida com a Scorpion do BO2 Beleza Vambora Eu não vou nem falar de nuclear Porque daqui a pouco eu morro É sempre assim Eu começo a Eu penso no nuclear e eu morro velho Caralho Essa aí eu mereci morrer velho Na moral Mereci morrer demais Vambora Vambora velho Ah não Cara Eu tinha certeza que Eu sabia que as fadelas eram lá velho Mas eu nunca imaginei Que bem na hora que eu fosse matar aquele cara Eu ia morrer velho Caralho velho Tá aí velho Se vocês acham que destruíram a Vesper Pelo menos nesse mapa aqui Ela tá excelente ainda Na moral mesmo Tem um cara aqui Merda Ah Cara de shotgun Caralho Mas eu tava 21 Sei lá quantos Eu tava barra zero Vambora E aí galera Comentem vocês agora aí Será que destruíram a Vesper Comentem aí vocês Que gostavam dela Que jogavam mais com ela Porque eu não jogava tanto Cara Eu nunca fui muito De jogar com a Vesper Vaza Ah vamos morrer Foda-se Já perdi o nuclear mesmo Vamos dar a volta aqui Eu devia ter vindo por aqui Ou não Vim por ali Morri também Nossa O cara me viu antes Se você prestar bem atenção Você vai perceber Na minha tela Ele tinha acabado de sair Da janela Da porta Na tela do cara Eu já tava lá Já faz horas Faz horas não Mas é segundos Cara É segundos Que faz total diferença Não deu nem tempo De eu fazer nada Olha mano O recoil dela Tá alto Pelo amor de Deus Eu sei controlar o recoil E eu tô de control kick também Puta merda Cara O que que tá acontecendo Com o BO3 Tá infestado de camper Na moral Tem muito camper Vou deixar meu amiguinho Na frente Aquele cara Tá de shotgun Por aqui Ó Infestado 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 de camper Agora eu vou camperar aqui também Foda-se Pode vir meu filho Foi mal cara Eu camperei Me desculpe Ah Caralho Eu dei o Mas me esqueci Como é que fala O negócio de se deitar Mas Enfim Eu pensei que ia dar Pra matar aquele cara Vamos lá Comecei bem Agora eu tô morrendo Algumas aqui Mas meu time vai ganhar Isso que importa Tá vindo um cara aqui galera O hipfire dessa arma Que é monstro Né mano Uh Matei esse cara Não sei como Tá pegado pelas costas Aqui ó Boa Soltar o vant Vambora garoto Vem meu garoto Vem vem Mete a cara Ele tava camperando de máquina de guerra ali Eu também sei camperar meu filho Ah não velho Cara eu odeio Cara eu odeio o cara de Shotga Pelo amor de Deus Se você é inscrito e me achar por aí Quer me irritar Joga de Shotga Porque eu fico muito puto Bom velho A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa Aquele like Favorito pra ajudar a inundação Do vídeo e do canal Me deixa um comentário Se vocês acharam desse vídeo E se vocês acham que eles realmente destonaram A Já ia falar Scorpion A Vesper mano Você que jogava mais tempo com ela Comenta aí o que vocês acharam O recoil Sim cara O recoil eles aumentaram muito O recoil tá demais Antes eu conseguia matar de média distância Mas hoje eu acho que não dá mais não Olha Caralho Olha Otário mano Otário demais Esse cara velho Puta que o pariu Então tá aí galera Gameplayzinha aí razoável 42 barra 8 Consegui pegar um rapzinho aí De Vesper Não se esqueça de comentar Se vocês acham que detonaram ela mano Nesse mapa pelo menos ela é boa cara Eu devia ter testado Em outro mapa Mas foi esse que caiu né cara Então Tá aí a gameplayzinha pra vocês Bom galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Tchau